Tem uma galera que fala que não tem jogo bonito no Nintendo Switch, né? Eu acho, cara, que essa galera tá totalmente equivocada, porque, sinceramente, olha essa maravilha aqui. Eu tô rodando o Assassin's Creed Black Flag aqui, direto do Nintendo Switch. Tô jogando com o Pro Controller, né? Claro que nessa imagem aqui eu tô com as luzes apagadas pra dar esse efeito aqui da luz de fundo da TV. Vocês não vão perceber muito bem, né? Mas depois eu mostro pra vocês com a luz acesa também. Vamos dar uma explorada aqui no game, né? Sinceramente, galera, é surreal como é que esse jogo roda muito bem aqui no Nintendo Switch. E como eu falei pra vocês, né? O pessoal fala, às vezes, com uma certeza, né? Ah, não tem jogo bonito, o hardware do Switch é fraco. De fato, ele é um hardware mais modesto que os outros, né? Mas, assim, dá conta do recado, tá? Pra algumas coisas e dá pra rodar alguns jogos super bem também. Jogos multiplataforma, claro que aqui é um jogo mais antigo, né? E tudo mais. Mas tá muito bonito, cara. Dá pra você jogar tranquilamente. E essa versão aqui não fica devendo em nada pra versão do Playstation 4, do Xbox One. Enfim. Então, tá aqui, galera, ó. Jogando com o Pro Controller, né? Do Nintendo Switch, como eu falei pra vocês. Vou apertar aqui, vocês percebem que o personagem responde ao comando, né? Enfim. Vocês já viram que realmente aqui tá rodando no Nintendo Switch, né? Talvez alguns de vocês podem até dizer. Ah, você tá rodando o game ali no Xbox. Ou no Playstation ali, né? Mas não, tá rodando realmente no Nintendo Switch. E eu vou mostrar mais uma coisa aqui pra vocês. E aqui tá o game rodando no modo portátil, né? Como vocês podem perceber ali, ó. Agora a TV tá sem sinal, né? Porque eu tirei. O Switch também não tá lá, obviamente. E, cara, isso aqui tá sensacional, cara. Esse jogo aqui tá muito bom mesmo. Tanto pra jogar no modo portátil, como pra jogar no modo dock, né? O jogo tá incrível, galera. Tá aqui um porte. Foi muito bem feito mesmo. Vamos aqui um pouquinho de ação, né? Vamos aqui rolar uma treta com os caras. E caramba, bicho. Esse jogo tá muito bom, velho. Na moral, o Assassin's Creed Black Flag, ele é tido como um dos melhores por muitos, né? Eu gosto muito desse game aqui, né? Mas eu acho que... Tudo bem, a temática do jogo, né? Aí eu não posso nem falar muito, mas eu acho que ele exagera muito nas partes do navio, né? Mas enfim, né? É um jogo que tem essa temática de pirataria e tudo mais. Então, não tem muito como fugir a isso. Mas o que eu não gosto da parte... Caralho, tomei um tiro, né, cara? O que eu não gosto da parte do... Da... Que tem navio demais são as batalhas, sabe? Eu acho uma mecânica não muito boa. Eu não... Pô, o cara tá ali em cima atirando em mim, ó. Deixa eu ir lá, pega ele. Eu não gosto das mecânicas do... Tô quase morrendo. E acho que eu não consigo subir aqui. Mas as mecânicas de batalha dos navios, eu acho, sei lá... Muito ruim, muito travada, muito demorada. Mas esse jogo aqui é espetacular, velho. Tirando essa parte aí do lance dos navios que eu não falei, né? Eu curto bastante esse game. E falando sobre Assassin's Creed aqui, galera. No Nintendo Switch a gente tem bastante opção de games, né? No caso, os mais antigos, que pra mim são os melhores. São os games raiz, né? Eu tô aqui com a Rebel Collection, que é essa que eu tô jogando. Que tem o Black Flag e o Rogue. E também tem a Asus Collection, que conta com o Assassin's Creed 2, o Brotherhood e o Revelations. Então vamos lá, voltar aqui pro... Pro game, né? Vamos lá, o carinha que tava dando tiro em mim, vamos dar uma porrada aqui nele. Vê se eu pego ele aqui na maciota. Aí vacilou, dançou. Vai dormir, otário. E cara, esse jogo aqui, como eu falei pra vocês, né? Tá incrível no Nintendo Switch. Vamos dar mais uma explorada aqui. E daqui a pouco eu mostro um... Jogando um pouquinho mais também no modo portátil, né? Mas pra ele jogar na dock, cara, tá incrível. É claro que a TV também aqui ajuda, né? Tô com a TV OLED, né? Mas... É... Uma outra coisa que eu falo pra vocês também, né? Eu até tenho um vídeo aqui no canal. Tem uma galera que fala... Ah, o Nintendo Switch fica feio numa TV 4K. Então tá aí o resultado pra vocês verem, né? Se vocês acham que isso aí é feio... Sinceramente, eu não sei mais qual é o conceito de bonito, então. Porque... Ou de feio, né? Porque sinceramente não faz sentido, cara. Mas o jogo tá muito bom. Muito bom mesmo. É... Eu até fiz um vídeo aqui recente no canal também falando sobre os games que todo mundo gosta e eu não curto, né? Entre eles eu coloquei os dois últimos Assassin's Creed, que é o Odyssey e o Valhalla, que eu achei que estão muito chatos, né? Eu acho que exageraram demais com os elementos de RPG. E aqui não. Aqui a gente tem o Assassin's Creed raiz, como todo mundo gosta. Sempre esteve habituado, né? E, cara, sinceramente, pra mim... É... Esse jogo aqui é muito bom, né? Essa... Não só esse jogo, né? No caso, as mecânicas do sistema desses games mais antigos, né? Da franquia. É... Eu acho que o Mirage vai trazer... É Mirage ou é Mirage? Não sei a pronúncia agora. Mas, enfim. O próximo game que vai ser lançado, né? Da franquia. Tem tudo pra voltar às origens. Pelo menos tudo que a gente viu até agora, né? Eu acho que ele vai mesclar bem, tanto as mecânicas mais antigas, como as mecânicas de RPG que tem nos mais recentes, né? Mas esse sistema de combate aqui eu acho muito bom. Como eu acho bom também o sistema de combate lá do Origins, do Odyssey e do Valhalla, né? Mas... A questão que pega lá pra mim é que... O exagero dos elementos de RPG que você demora demais a subir níveis, né? As missões são bem repetitivas. E pra mim, cara, eu gosto demais nesse estilo aqui, cara. Pra mim esse estilo aqui de jogo é... Pra franquia é sensacional. Vou tomar uma bomba aqui na cara. Deixa eu ver se eu pulo. E, cara, é como eu tava falando pra vocês, né? Tá muito bonito esse game. Na moral. Eu vou... Continuar aqui agora jogando no modo portátil. Pra vocês verem com mais calma e com mais detalhe também como é que o jogo tá se comportando aí no Switch OLED. Então bora lá, galera. Seguindo a nossa jogatina com o Pro Controller, né? Como eu tinha mostrado pra vocês. Vamos lá dar uma explorada aqui no game no modo portátil, né? Tá maravilhoso, cara. Tá muito bonito o game. Muito bonito mesmo. Vamos aqui ver se a gente arruma uma confusão, né? É sempre bom. Então vamos lá. Seguindo aqui nessa área. Vamos lá. Visão noturna. Vamos só seguir. Cara, o jogo tá incrível. Tanto pro... Como eu falei pra vocês, né? Tanto pra jogar no modo portátil, no... Nintendo Switch OLED. A gente sabe, né? Que tem essa tela aqui maravilhosa. Mas, cara, tá muito bonito, cara. Eu arrisco dizer que... É... A depender do... Se você não tiver uma TV OLED, muito provavelmente vai ser melhor você jogar até portátil. Na questão de beleza, né? Eu acho que vai estar mais bonito ainda você jogando aqui nessa tela do que jogando na TV. Até pelo tamanho da tela, né? Então... E pela densidade de pixels. Fica muito bom, cara. Muito bom mesmo. Eu não sei falar sobre a resolução desse game. É... Não tenho informações, né? Na verdade eu não pesquisei pra fazer o vídeo, né? Nesse quesito. Mas eu acho que... Ele deve rodar a 1080p, 30fps no modo dock, né? E aqui no modo portátil. Possivelmente seja 720p a 30fps também. Ou talvez um pouco menos, mas... É como eu falei. Pelo fato da... Tela ser pequena. Não faz muita diferença se ele vai estar em... 1080p, 720p, etc. Não tem tanta diferença, senão a gente não dá pra... Que seja algo perceptível, sabe? Como a gente percebe numa tela maior de uma TV, né? E o pau tá atorando aqui, véi. Morre, rapaz. O cara não quer morrer. Isso aqui é o capitão do navio, né? Pelo visto vai ser mais difícil. Mas vamos ver se a gente consegue executar ele aqui. E já era. Ah, uma outra coisa, né? O jogo tá dublado. Em português. Muito legal isso aqui no Nintendo Switch, né? Uma coisa rara. E um detalhe, galera. Aqui o game, ele tá... Na eShop da Argentina. Você encontra ele baratinho. Por volta de 40 e poucos reais. São dois games aqui nessa coletânea. Que eu mostrei pra vocês, né? Então acho que tá valendo muito a pena pra você jogar um Assassin's Creed raiz aí. Se você tá com saudade de jogar um game raiz da franquia, né? Ou se você nunca jogou, é uma boa oportunidade. E um game excelente aqui pra jogar no Nintendo Switch. Então, no mais, foi isso, galera, né? Esse vídeo aqui eu quis trazer pra vocês pra desmistificar um pouco dessa máxima aí que a galera fala. Que só tem jogo feio no Nintendo Switch, né? Como vocês puderam ver, que... Esse jogo aqui é... Prova que essa galera tá equivocada. Mas, enfim... Então é isso, galera, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sou o Márcio e até o próximo vídeo. Valeu. Falou.